Oi, eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Já que a gente tá de férias, não tem nada pra fazer, mentira, tem muita coisa pra fazer, a Fernanda tem um doutorado pra terminar. A gente resolveu curtir um pouquinho. Então a gente vai jogar, fazer uns gameplay pra vocês. Na verdade a gente vai filmar a gente jogando e vai colocar as imagens dos jogos que a gente gravou, que é Mortal Kombat, Street Fighter e Overcooked. Espero que vocês curtam ver as reações da Fernanda enquanto a gente vai jogando, enquanto ela vai aprendendo a lidar com esse mundo novo do videogame. É isso aí, gente. Então agora vocês estão presenciando um mico que vai entrar pra posteridade, aí vai ficar na web pra sempre. Fernanda jogando videogame, isso é muito novo. Ninguém nunca teve essa oportunidade antes. Ah, bagaceira! Vamos começar com Mortal Kombat. Yes! Vamos ver então, vamos escolher os personagens. Vamos lá. Aperta qualquer botão. Apertei. Dois jogadores. Que, né, eu e a Fernanda. É um e meio, né, no caso. Eu sou qual? Ah, você aperta o X. Mecione X, tá escrito. Eu vou de Sub-Zero. Eu sou essa pessoa que odeio verão. Eu vou... Peraí, eu sou o vermelho, né? Isso. Eu vou esse aqui, ó, que é do meu tempo. Ah... Scorpion. Scorpion. Aí você tem que escolher qual Scorpion que você quer. Puta, tem opções agora hoje em dia. Minjutsu, Fogo do Inferno e o Infernal. É, Fogo do Inferno e Inferno. Pleonasmo também no jogo, hein? É, ganha a habilidade de evocar a seda demoníaco ou então contra... Ganha ataques usando duas espadas. Não, eu gosto desse aqui, do Fogo do Inferno. Vai ser esse aqui. Yes! Nós vamos lutar na Floresta dos Mortos. Hum, que bom! Que alto astral, né, gente, esse vídeo? Deve ser um lugar muito gostoso de morar. O que tem que apertar? Qualquer um? Eu falei com a Fernanda que ela poderia usar, né, apertar o Options ali e escolher o que que ela quer pra ver as habilidades. Mas ela falou que ela só quer apertar botões. Não, eu vou apertar tipo dois pra frente, chuta, quadrado, X. Eu não, eu vou matar. Ah lá. Uh! O que que eu sou, gente? Peraí. Eu sou de forró. Eu sou competindo forró. Você é o amarelo, você é o Scorpion. Ah tá, eu esqueci. Peraí. Ai, meu Deus, tô tomando uma espada. Vai, cadê o Fogo do Dragão que falaram que tinha? Não, eu quero jogar aquele... Não vai jogar nada, vai. Ai, meu Deus, como é que eu sou? Ah, que fazer, gente. Oh, yes, eu tenho uma espada. E, gente, por que o meu não faz nada? A gente tá quebrado esse controle. Aham, tá. Acho que eu botei pro lado errado. Lucas, eu tô... Ela não me sentou nem uma vez. Ai, é bom. Olha lá, hein. Olha lá quem veio. Ai, meu Deus. Ah! Ó, fiz um negócio loucura agora, hein, gente. Morde a água. Raio-x, raio-x. É o negócio do R2. Você... Ó. Que R2, gente? O que tá acontecendo? Ai, consegui. Yes. Agora, eu arranquei seu intestino. Eu coloquei o negócio dentro do seu olho e ganhei. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Mas eu arrasei, gente. Eu tava arrasando. Mas se eu tivesse mais tempo, eu ganhava. Mentira. Por que que a gente pula e não vai? Vai, vai, meu filho. Eu vou tacar um negócio em você. Toma! Receba! Olha lá, hein. Vai, vai, vai. Ai. Cheguei. O que você fez? Cheguei. Eu não sei o que eu fiz. Tô apertando todos os botões do videogame. Gente, só que vibra. Vibra. É muito moderno, gente. Nossa. Gente, no meu tempo é porque eu aprendi a jogar com o outro, entendeu? Esse quadro dele é muito bom. Eu aprendi a jogar com esse... Vou tacar um gelo em você. Não vai jogar nada, hein. Não vai jogar nem um gelo em mim. De gelo já bastos do crush. Eita. Aí fica a dica. Finish em mim. Ai, meu Deus. Não, não vai finish em ninguém. Eu vou tentar ver como é que faz o finish. Ah, você tá brincando. Só que eu não tenho o negocinho. Ah, você tá brincando. É tipo a pessoa que fala assim. Ah, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui no beijo pra lembrar como é que é de língua. Não. Não se faz isso. Morra, ganhei. Um a zero eu. Não valeu. Eu aprendi lá nos anos 90. Não tinha nada disso. É tudo diferente. Esse botão aqui tá bugado. Ele me deu controle ruim. Papo de perdedor. Mentira. Minha mãe disse que eu era super boa quando eu jogava. Pronto. Agora a gente vai jogar Street Fighter. É, nesse eu sou bem melhor. Venenos. Agora Street Fighter. Agora vai ser a revanche, entendeu? A volta dos que não foram. Vamos ver. Cenário aleatório. Qual é o cenário? Ah, não sei. Aleatório. Ai, eu posso... Ai, eu posso... Vou escolher esse personagem. Vou escolher um legalzão. Peraí. Bison, Bird. Não, não gostei desse. Gostei dessa aqui, ó. Tem uma coisa tão pós-colonial aqui, que é uma estereotipação... É tão estereotipado, né, gente? Todo mundo é loiro, gente, desse lado. O Zangief, que é russo, é um toscão, grande. Olha o peito dessa mulher. Quem é real assim, gente? É. O Rashid, que supostamente é o quê? Um árabe? É difícil. É muito estereótipo... Olha esse aqui, ó. É tudo errado. Olha esse aqui, é meio... O Fang, que é pra ser chinês. É pra ser chinês, ó. Estereotipado de novo. Estereotipadaço. Os americanos tudo loucos. Olha esse aqui, ó. É indiano. É turbante indiano. É o Galsin. Nossa, tá rolando aqui um... Puxado. Puxado, hein, esse jogo aqui. Vou escolher essa daqui, ó. Eu vou com o Nash. Eu não sei quem é inspeção, na minha época eu não tinha. Cami. Vamos de Cami. Então é isso. Agora eu vou escolher a roupa, peraí, que vai dar um minuto aí, gente. Agora vamos ter que fazer o dress code aqui da Dami. Arrasou. Nash versus Cami. Ela pesa 61 quilos, tá escrito. 1,64. Ele pesa 93. Eu pesa 93. Ela é mais alta que eu. É mais magra. Bom, pelo menos o gráfico é legal. É, tiramos o problema aí de... Gente, ninguém quer ver esse pessoal falando. É o Brasil? Acho que não, porque as pessoas falam sempre antes. É, é índia, índia. Parece índia. É índia. Então bora. Sou eu. Não bate em mulher não, meu amigo. Aqui é girl power. Ih, não tá dando certo isso aqui. Nossa, tô tomando uma surra. Cadê a revanche, Fê? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui nesse jogo. Ah lá, toma essa. Aqui é girl power. Tá loucura isso aqui agora, hein. Não tá rolando. Não tá rolando, hein. Não tá rolando. O que que é KO? KO é... Vitória. Eu ganhei. Knocked Out. É que nem a música da Pabllo Vittar. KO. Agora me fala uma coisa. Por que que você foi fazer a R.I.? Você tinha jeito pra esse negócio gráfico aqui. Devia ter feito esse negócio. Pois é, menina. Igual eu já falei. Eu já tinha site dessas coisas. Gosto de programação. Gosto de nerdice. Todos os meus testes vocacionais deram direito e deram jornalismo. Isso, vai falando que eu tô conseguindo dar uns voltos. É, eu tô contando quando fala. É a tática dela é me concentrar. Isso, explica. Explica pro público. Mas... Como é que a gente sabe que é nascido pra R.I.? Qual é que é o segredo? Na verdade, o que que aconteceu? Eu sempre gostei de política, sempre gostei de história por causa do meu pai. E... E sempre gostei de economia, em alguma medida. A questão do comércio, da administração. Por que me parece eu gosto dessa parte. Por causa da minha mãe. E... E a minha prima fazia. Eu não sabia o que eu queria fazer. Até os 15 anos eu achava que ia fazer medicina. Jura? Sim. Você é mãe médica. Minha mãe médica. Ganhei. Porra, mas nem se extraindo. O cara ganha, meu. Tá puxado, viu? E aí, a minha prima fazia R.I. E aí, eu comecei a ver R.I. Comecei a me interessar. E ela ficava falando do curso. E aí, eu fui pesquisar e apaixonei. É, comigo foi parecido também. Eu fiquei em dúvida entre direito, jornalismo. Várias áreas, assim, correlatas. No final, eu queria fazer veterinária. Olha só. E pensei muito veterinária. Mas depois eu fui pra R.I. Porque eu entendi que uma coisa era gostar dos bichinhos. Como sendo de estimação. Ou pra apreciar outra coisa. Era trabalhar com isso. Enfim, fui parar lá nas R.I. Meu pai que falou do curso de R.I. Conheci a R.I. Pelo meu pai. Que não tem nada a ver com a R.I. Ele é engenheiro. Vamos lá. Pronto. Fechamos o segundo jogo. Agora a gente vai pro terceiro. Overcooked. O que eu mais gosto. Quer dizer, gente. Eu já perdi duas vezes. Como diz o Lucas. Não, a gente já tem. A gente agora só tá procurando a humilhação. Qual que é a opção agora? Agora é Overcooked. Que é um jogo que a gente tem que cooperar. É um jogo de cooperação. Ou seja, acabou o sistema anárquico aqui agora. Os ganhos são absolutos. E só funciona se a gente fizer as coisas juntos. A gente tem que cozinhar e entregar os pratos. Nós vamos jogar a primeira fase de Overcooked. Então essa terra de ninguém. Esse cada um por si. Essa coisa de atacar o coleguinha. Deixar na lona. Que é cacabado. Como é KO. Enfim, agora a gente vai cooperar. Entendeu? O negócio agora ficou louco. Nós temos que fazer uma sopa de cebola. Jesus. Você é a raposinha vermelha. Eu vou pegar a cebola. E a gente pega a cebola. E traz aqui pra cortar. E aí com um quadradinho a gente corta. E coloca lá dentro da panela. Tá. Aí vai fazendo o seguinte. Vai me dando o cebola. Vai colocando em cima do negocinho ali. Da mesa. Que eu vou cortando e colocando. Tá, mas como é que eu pego a cebola? Com o X. Ah, tem que pegar o X. Ah, peguei. Ah, olha só. Aqui, põe aqui. Onde? Pode pôr aqui mesmo. Aí mesmo? Ah, peraí que eu tenho que tirar o negócio lá. Só não pega fogo. Aí você pode pegar essa aqui mesmo. Pega com o X. Ah, peraí que eu tô meio ruim. Agora leva lá embaixo. No negocinho de cortar. De cortar. Coloca aí em cima do... Coordenação montana da Fernanda maravilhosa. Aí aperta o quadrado. Quadrado. Aperta e segura. Isso. Olha lá. Eu arrasei, cortei. Aí pega esse aí. Coloca aqui em cima. Ai, peraí. Sabe o que você pode fazer? Você quer ficar na parte de cima e eu vou fazer nessa parte? Tô brincando. Não. Não, vai lá. Você consegue. Agora faz a mesma coisa. Isso. Aqui, ó. Tô arrasando. Nunca corte Juliette. Tô fazendo. Isso. Um Juliette. A gente sabe tudo. Sabe de onde? Masterchef. Masterchef. Vai continuando a fazer isso. Brandnews, patrocina a gente. Ai, caramba. Eu vou entregar esse prato aqui. Opa, bati na Fernanda. Sem querer. Gente, me mandaram cortar. Vai fazendo. Vai cortando que eu vou colocando dentro da panela. Ih, deu errado. Não, tá falando que a gente tem que lavar os pratos sujos. Ah, então tá. Até aqui, né, gente? Ah, Lucas lava a louça lá, vai. Que saco. Eu vou lavar. Pelo menos hoje. É o mais confortável que existe, né, gente? Ó. Peraí aqui, ó. Eu sou de... Lavando. A gente entregou um prato. Pronto, eu vou entregar a segunda. Eu sou tipo estagiada. Nossa, Fernanda, na cordon blanche já teria sido demitida. Eu só faço trabalho em braçal. Sabe o que? Trabalho. Eu tô fazendo o quê? E eu ainda demoro meia hora lá. Eu não consigo parar na Fernanda. Nossa, Fernanda do céu. Fernanda não consegue parar o bichinho no lugar. Nós vamos perder, sim, mas de lavada. Estamos competindo com alguém? Com nós mesmos. Com a nossa superação. Por que que eu não tá cortando? Acho que daí dá pra cortar. Nossa, eu vou achar outra pessoa pra cooperar comigo nesse sistema internacional. Ah, deixa eu ver aqui. Vou pegar outra. Ah, que a culpa é da cebola, né, agora. Aqui, ó. Essa cortou. O problema não era com ela. Tá vendo aqui, ó. Bota aí pra mim, que eu vou agora colocar pra desenhar. Pronto, vou pegar essa e vou tentar cortá-la de novo. Mas não tá colaborando. Ah, cortou agora. Ah, agora cortou. Engraçado, não é mesmo? Que coincidência. Tem um que ir logo buscar a outra agora? Tem. Por que que seu boneco corre? Ah, se você apertar a bolinha, ele corre. O meu não tá dando conta, é nem normal, gente. É por isso que eu não falei pra você correr, porque... Bolinha, quero correr. Uhul! Doido. Corri muito agora. Vai cortando, vai cortando, gente. Calma, não me afoga. Arrassei. Não, nós vamos perder tão feio. Não vamos perder nada. Eu tô cortando, não me afoga. Ah, tem que lavar prato. Ai, eu dudei. Pior parte é lavar prato. Vai dar tudo certo. Pra quem que a gente tá servindo esse jantar? Pras pessoas. Ah, as pessoas esperem. A gente é um chefe cinco estrelas Michelin. Desculpa aí. Vamos ter autoestima. Gente, é o mani. Vamos ter autoestima, Michelin. Arrasou, Fê. Tá no clima, tô gostando. Ah lá, tô melhorando, hein. Tô pegando a mãe, é verdade. Olha lá, a prática leva a perfeição. Olha lá, hein. Ó, Brasil. Muito bem, Fernanda. Tô chegando no Brasil. Alex Atala, me chama, Alex. Ai, Paola Carosella. É meu momento. Isso aí, vamos lá. Jacã. Ah lá, corri, corri com a cebola. Ai, meu Deus, eu ganhei a cebola no lugar errado. Pronto. Não, migo, pega a cebola. Tá daqui, o que tá pitando, gente? Não, porque o tempo tá acabando. Não, tem tempo, Alguém, ninguém falou que tinha tempo. Alguém tem tempo. Time's up. E o que a gente fez? Fizemos 88 pontos. Vamos ver se era o suficiente pra passar. É, Eric, com três estrelas. Olha lá. Arrasamos. Você pensou que ia ser arrasado, mas não arrasou. O recorde é 142, só 60 a mais. Mas tudo bem. Ah, mas é recorde, gente. Record é pra alguém outstanding, assim. Muito obrigado. O recorde é meu e do Caio. A pessoa que nunca jogou isso, olha lá, 88. Não passou vergonha, vamos lá. Verdade, primeira vez, tá muito bem. A Fernanda arrasou. Arrasei. Cooperou direitinho. No começo é difícil internalizar as normas, tá vendo? Depois que internaliza, institucionalizou, tudo funcionou. Tudo funcionou. Aí vai no automático, aí você identifica o padrão de relacionamento, sabe quais são os parâmetros, entende qual que é o ordenamento que opera ali. Aí você já, né, não cria expectativa de alinhar, já fica mais fácil. Bom, pessoal, foi só pra descontrair um pouquinho, pra gente curtir um pouco as férias. A gente também tem nossa vida social, a gente gosta de sair, de fazer as coisas, inclusive de jogar videogame. Visivelmente, alguém joga mais do que o outro. Só um pouco, por incrível que pareça, queria jogar mais. Mas é isso, gente. Esperamos que vocês se inspirem aí pra jogar e nos convidem pra dar uma praticada, né? Vamos ter que dar uma praticada. Deixa aí seu depoimento de apoio, pra gente também não ficar se sentindo tão humilhado online. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, deixe seu comentário, compartilha com os amigos, se inscreve aí na página, ativa as notificações e manda dicas pra gente de jogos que você gostaria que a gente jogasse, tá bom? Exatamente, inclusive jogos que, né, a gente pode falar sobre R.I. mas diretamente, a gente vai adorar. Gameplay é uma prática que a gente vai fazer aqui no EDCC também. Até a próxima. Valeu pela visita. Um beijão. Tchau, tchau.